Música Halo, Assalamualaikum Gue ketemu lagi dengan Felin dan Mami Ada yang hitam, ngapain deh Saya rencang Malu, malu sih dia Challeng Challeng Challengnya apaan deh? Dandan Jadi hari ini kita mau challenge Felin mau dandani Mami Setelah itu Mami dandani Felin Gili-gili dikit Gili-gili dikit Gimana? Kita mulai ya Jadi kita pake alatnya nih Pake make upnya Alat lagi make upnya Make upnya itu sederhana aja Bedak Terus ada sedo Ini apa deh? Blush on Terus Bedaknya Felin Bedaknya Mami Bedaknya Mami Blush on Mami Blush on Mami Terus Jangan lupa Senjata aku Mincil Alis Ripsi Terus sama Kuas-kuas Yang sudah hilang-hilang Hahahaha Karena kuas Mami Banyak dimainin Sama kali Jadi kalau Abis main itu Ya Apis Hahahaha Ayo dong Ya Jadi pertama Karena Mami gampang bergetan Sebenernya sama sih Kita berdua gampang bergetan Iya Tapi karena Mami gampang Lebih gampang lagi lumer Ha Lumer Mami harus dandani Dandani lebih dulu Belum keringat-keringat Bercuncuran Hahaha 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 Ayo 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 Hahaha Diangkat aja deh Gapapa Tapi Kau malu malu deh Hahaha 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 Belum cantik Oh iya Kita gak boleh lihat kakak Sebelum Dandarannya Selesai Cuma 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 Hahaha 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 Oh Pancang Hahaha Hahaha Oh my god Hahaha Ini Jadinya cantik loh Hahaha 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 Eu não vou ver se aqui, eu não vou ver se não. Não, não vou ver se não. Não, não vou ver se não. Não. Isso é muito lindo. Isso é rata, Dei? Não. Ok. Vamos? Isso é rata? Ok, então, o que é a seguinte coisa, Dei? Ah, eu não vou ver. Ah, não! É isso aí É isso aí, né? É isso aí É isso aí, né? Boa, é isso aí, né? Agora, você pode usar o quê? Blush on Ok Então, para nós, para nós, não tem que fazer o quê? Porque não tem que usar o quê? Tem que usar o quê? Oh, meu Deus Tem que usar o quê? Nelinha Como que o quê? Como você está na sua, como o quê? Ah, é isso aí? É isso aí? É isso aí, para que se você gostou né? Is. É isso aí 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 . 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 Se você não usa a flor, não é? sim, mas. Se é que não usa a flor, você não torna para ver se sua. Isas não? É que você usa o flor? Olha a flor, olha a flor. Educando sem boca. Aqui tem uma panha. Você não soa a flor? O primeiro é o que eu vou usar a fitação Agora eu vou usar a fitação Você vai ficar muito bem Eu vou usar a fitação Vamos usar a fitação Ok, vamos lá Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda 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 Zanotto